A School Picture, que atua no segmento escolar há 30 anos, acaba de criar o School App, um aplicativo que traz para a americana e região um modelo de negócio baseado em tecnologia de ponta. Com diversas funcionalidades que facilitam o dia a dia de professores e pais de alunos, o School App é muito mais que a versão digital da tradicional agenda de recados. O School App é mais um aplicativo, uma startup da cidade americana, mais um aplicativo que vem aprimorando a relação entre escolas com comunidade dos pais, escolas com os alunos. Isso através de uma ferramenta bastante eficiente de comunicação. Então, o School App para nós é um orgulho e a gente tem um orgulho muito grande. Uma empresa da área de fotografia, comunicação visual, vem para a área de tecnologia e cada vez mais quer ter mais comunicação com as famílias e com as instituições de ensino e os pais dessas famílias. Nós temos a comunicação por bilhetes, por agendas, então, com isso, faz com que a gente tenha um contato mais próximo e mais direto com os pais. Com isso, o resultado mais rápido também e os pais interagem com o colégio. Eu acho que é muito importante porque traz proximidade dos pais. Então, um e-mail instantâneo, uma mensagem instantânea com os pais. Então, se alguma criança machuca ou é algum recadinho, antes do pai chegar na escola, já está sabendo do que aconteceu e a gente consegue ter esse vínculo mais perto do pai. É muito importante, muito mesmo. Esse aplicativo, a gente construiu ele com o intuito de aproximar os pais com o dia a dia do colégio. Então, com a correria do dia a dia, a gente vê que os pais não têm mais aquele tempo de abrir a mochila do aluno, pegar a agenda, ver o que a professora anotou, o que o aluno tem que levar amanhã para a aula, todos esses detalhes. Então, com essa era do smartphone, a tecnologia está ajudando da seguinte forma. O professor, o educador do colégio, manda uma mensagem imediatamente, vibra o celular da pessoa, né? Ela já sabe, já está acompanhando o dia a dia do seu filho na escola e fazendo o que a gente sempre propôs, que é aproximar o dia a dia da escola com os pais, né? Então, a gente está vendo que o retorno está muito positivo, os colégios estão falando bem, a adesão está sendo fantástica, entendeu? E tanto o retorno do pai como da escola está sendo muito legal. E tanto o retorno do pai como da escola está sendo muito legal. E tanto o retorno do pai como da escola está sendo muito legal.